É verdade que o Serginho Malandro já quis bater em você? Ah, é verdade, essa história é verdade. O Serginho Malandro, uma vez ele quis me bater, isso foi muito tempo, e depois, anos depois, ele conseguiu quebrar meu dedo sem querer, coitadinha. Ah, é porque ele ainda queria te bater, aproveitou. Pois é. Primeiro, por que ele queria te bater? Porque eu trabalhava no INP naquela época, nos 80, no final dos anos 80, e o linguajar do Notícias Populares era uma coisa bem popular, realmente. Então, você usava bastante gíria, aquela coisa. Aí, teve uma época que o Serginho ia lançar um boneco do Serginho Malandro, dele mesmo. E eu falei, pô, já não bastava um babaca, agora vamos ter dois. Ah, meu Deus. E a nota foi. Aí, num outro dia, eu tinha ido para o SBT e nem imaginava que fosse encontrar ele. Aí, ele soube que eu estava numa sala, numa reunião, ia fazer parte, sei lá, de que programa. Aí, invadiu a sala, ele queria bater realmente e ficou muito ofendido, não sei o quê. E você? Mas aí, a turma do Deixa Diz, sabe, ficou temporizando, falando, meu, a linguagem do jornal, é o humor da coluna. E ele queria saber, ele estava muito bravo, muito ofendido. É, mas depois a gente ficou tão amigo que quando ele foi para a Globo, ele me passava furos da Globo. Inclusive, quando o Jô foi sair da Globo para ir para o SBT, foi ele que me contou. Eu dei primeiro que todo mundo, assim, sabe? Você não pode entregar a fonte? Ah, faz tanto tempo, já, que agora pode. Ele estava na casa do Silvio, no dia que chegou, ele já contou a sua história. Exatamente, exatamente. Ele correu e falou e contou e foi muito legal. E como é que ele quebrou seu dedo? Nem me fala que você estava fazendo o seu dedo. Eu estava no SBT fazendo o Falando Francamente, ao Sábados, que era um programa ao vivo com seis horas de duração. Nossa! Era de uma da tarde às sete da noite, para você ter uma ideia. Era de lascar. E tinha aquela brincadeira da pichorra, que era do seriado do Chaves, que aquelas festas no interior do nosso país também tem muito, que tem a moringa de barra, você pega o taco, né? E vai lá e tenta quebrar com os olhos vendados. Ele estava assim, a gente estava refazendo essa brincadeira do Chaves no palco, ao vivo. E aí ele, de olhos vendados, e o programa foi para o break, e eu fui falar para ele, e ele lá, tentando se chora. Eu fui fazer assim. Para, Sérgio, não precisa. A hora que ele virou, e deu paixão. Mas pá, ele quebrou essa minha falange aqui em três lugares, entendeu, Luciana? Assim, mas ao vivo. Eu tinha mais, no mínimo, uns 30, 40 minhas chances para fazer, porque eram seis horas de duração. Convidados, um monte de grupo, de pagode para entrar no ar. E eu tive que segurar a dor e ficar. Mas doía muito. Tinha o paramédico, né, que sempre fica, um bombeiro, ele entrou, botou uma tala no meu dedo, apertou. Mas doeu muito. Eu saí de lá, direto ao hospital sabaritano. Fiz a chapa, o dedo estava super quebrado. E aí eu fiquei na tala um mês, para você ter uma ideia. Nossa, mas isso é uma superação. Você, eu acho que deve ter sido uma bem grande. Tinha que fazer, exatamente. Tinha que fazer. Eu achando que eu tinha assustado, ela estava me sentindo mal, o cara quebrou o dedo. Não, mas tadinho, olha. Ele só faltou chorar. Deixa o dedo ficar bem aleijado. Aí, Serginho malandro, olha o que você fez. O dedo ficou reto agora. Nunca mais ela pode usar o dedo, hein? Esse eu não mando ninguém para lugar nenhum. A Sônia não deixou barato. Ela falou, Sérgio, esse teu boneco não vai vender. E até hoje. Mandou o dedo para ele, né? Mandou o dedo para o boneco. Ele mandou flores, ele pediu desculpas. E ele não fez, porque eu fui uma idiota. Ô, Sônia, e a sua vida sentimental? Você já foi casada? Sim, 17 anos. 17 anos. Mas depois de ficar 17 anos, sai do casamento? Porque aí já ficou tanto mesmo que acaba... Não é se ficar tão amigo, tão irmão. Irmão já tem um, entendeu? Dois. Dois, né? Um irmão e uma irmã. Então, assim, eu acho que a gente é super amigo. Eu costumo dizer assim, Luciana, eu tive uma boa separação, porque eu tive um bom casamento. Sabe? A gente foi feliz juntos. E aí, eu acho que foi acabando naturalmente. E isso foi uma coisa legal, porque não foi traumatizante. É uma hora que eu estava querendo outras coisas da vida. Ele também. E a gente se separou numa boa. A gente nunca teve qualquer tipo de atrito, ou briga, ou essa história de horário para ver filho, de dias. Ela sempre na boa. Na boa. Tudo continua normal, só que cada um no seu lado. E a gente sempre foi muito amigo e continuamos assim. Então, Sônia, tenho aqui um presente para você e eu espero que se você tiver o momento daqueles seus de inspiração, que você me faça feliz e utilize o meu presente nesse seu momento. Tá certo. Posso abrir? Para você não repetir, claro. Eu acho que a pessoa que te deu esse anel vai curtir também um pouco. Vai curtir um pouco? Que bom. Ó! Eu vou adorar esse presente. Gente, eu já adorei, gente. Olha. É especial. Eu devia lançar uma grife. É bonito, não é? Lindo. Olha que bárbaro. Olha só. Agora é um biquíni. Amei, peraí. Agora ela vai estar em duas peças. Não, é assim, né? Top and bottom. Top and bottom. Olha que bárbaro. Seis às cinco da tarde, com uma tarde a sua. Olha, assiste comigo, mas olha, muito obrigada pelo seu presente. Volte sempre, querida, amor. Muito obrigada. Obrigada por ser sucesso sempre. Aplausos para ela. Liga, liga, liga. Dá uma ótima. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei.